12 horas e 9 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só gente, mais de 100 tabletes de maconha do tipo skunk foram apreendidos em menos de 24 horas. Vamos acompanhar na reportagem. Daniel Moraes de Oliveira foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido em posse de 30 tabletes de maconha do tipo skunk, além desta arma de fogo. A função deles era apenas a droga chegou e transitoriamente estava lá, enquanto os traficantes da Zona Norte, que nós já identificamos um, que vamos continuar na investigação, iria distribuir na nossa área do Sexto Dipe. Já na madrugada de domingo, José Raimundo Candra e Aldair da Silva Carvalho foram presos dentro de um carro com 10 tabletes de maconha tipo skunk no Nova Cidade, também na Zona Norte. Depois, a dupla levou os policiais da ROCAM até uma casa no Parque das Laranjeiras, onde foram apreendidos mais 75 tabletes do entorpecente. Os dois suspeitos foram levados até o 15º DIP e autuados por tráfico de drogas. 12 horas e 10 minutos, uma assessora parlamentar foi presa, suspeita de ter planejado a morte do marido. O crime aconteceu em abril deste ano e ela teve a ajuda do amante. Dá pra acreditar? E sabe o que é pior? Ele, o amante, era amigo da vítima, do marido. Vamos ver. Eucilane Silva Souza, conhecida como nega, se entregou à polícia na última sexta-feira, depois da prisão dos comparsas dela. A assessora parlamentar é apontada pela polícia como a mentora do assassinato do marido dela, o empresário Emerson Pinto Reis, que desapareceu em abril deste ano. Eucilane chegou a procurar a delegacia para pedir ajuda nas buscas. Conversando, chamávamos ela, outras pessoas, e todos falavam a mesma coisa, com a exceção dela, que disse que ele tinha saído de casa e não tinha voltado. Então foi a partir desse momento que nós pedimos a ajuda do DRCO, iniciamos as investigações. A polícia descobriu que Emerson foi morto com mais de 20 facadas e teve o corpo esquartejado dentro da própria casa onde morava com a assessora parlamentar no São Raimundo. Ela atrai o marido para uma cilada dentro da sua própria casa, colocando inclusive os executores dentro do quarto do casal, quando ele foi surpreendido. O corpo da vítima foi encontrado em uma corva rasa no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste, no dia 10 de agosto deste ano. Época que a polícia conseguiu prender Carlos Haroldo da Conceição, Alexandre Cavalcante dos Santos, conhecido como Caverna, e apreendeu um adolescente de 17 anos. A investigação do DRCO apontou que a assessora parlamentar decidiu matar o marido para ficar com o patrimônio dele, e também porque ela mantinha um relacionamento amoroso com Alexandre, amigo de infância da vítima. O amante era justamente Alexandre, que sempre trabalhou com o empresário. Ele clamou pela sua vida para sua esposa, falando e dizendo, eu te amo, não faz isso comigo. E ela passa a desferir alguns golpes, uns chutes contra o rosto dele. E o Caverna disse, Caverna, você é meu irmão, eu te conheço desde criança, não faz isso comigo. Nesse momento o Caverna, inclusive, solta o corpo e sai do quarto. Eucilane, Alexandre e Carlos Haroldo foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menor. Já o adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Gente, só pode ser falta de Deus, né? Como é que tem coragem de fazer uma coisa dessa, pedindo, pelo amor de Deus, para não morrer. E a mulher fazer uma coisa dessa e achou que não ia ser pega. Isso é que causa a gente aqui, né? A gente se questiona, como é que pode a pessoa achar que nessa altura do campeonato a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, vai deixar passar uma situação como essa? E outra, ele, o amante, né? Disse lá que desistiu, mas ela ia lá e, olha, cravejava mais ainda o peito do homem. É pra acabar, viu? Tá todo mundo preso agora. 12 e 13. O homem foi preso suspeito de estuprar quatro meninos na zona leste da capital. Ele usava o dinheiro da aposentadoria da avó para atrair as vítimas. Acreditem se quiser. E ele ainda era coordenador de uma igreja. 12 e 13. Só também a reportagem. Foram dois meses de investigação. A partir da denúncia de uma das vítimas, para a polícia chegar até Clenildo Ferreira Mota. Nós passamos a identificar as vítimas. Procedendo às oitivas das vítimas, nós identificamos que esse cidadão, ele realmente cometia o crime de estupro de vulnerável há algum tempo, com aqueles meninos ali da comunidade. E ele se utilizava de vantagens econômicas. Ele oferecia vantagens econômicas para esses adolescentes. Clenildo atuava como coroinha de uma igreja católica no Zumbi. O autor da denúncia, um adolescente de 13 anos, disse à polícia que era violentado sexualmente desde os 11 anos pelo suspeito. Além dele, a delegada da DEPCA falou que o homem é suspeito de estuprar mais três meninos. Hoje, com 14, 15 e 16 anos. Segundo a polícia, Clenildo usava o dinheiro da aposentadoria da avó dele para atrair e convencer os adolescentes a manterem relação sexual com ele. Todos eles sempre foram motivados pelo oferecimento de pequenas dádivas, pequenos presentes, que para uma criança que não tem pouco ou não tem quase nada, dois, três reais, um lanche, é muita coisa. Clenildo foi indiciado por estupro de vulnerável e seguiu para um presídio da capital. As vítimas do suspeito já recebem atendimento psicológico. Outro doente, né? Mas na cadeia ele vai pagar o que ele deve. Olha, gente, vou te dizer, viu? O cara ludibriava as crianças. Vou te falar, é muita doença na cabeça de uma pessoa dessa, viu? É uma doença. É por isso que tem gente que é eunuco, né? Deixa pra lá. 12 horas e 15 minutos. Olha esse que eu vou trazer pra você agora. Mais um caso de estupro. Onde é que vai se parar, minha gente? Onde é que a gente vai parar? Um pedreiro de 28 anos foi preso, suspeito de estuprar uma menina indígena de 10 anos. Foi uma só vez, Márcia, que ele fez isso? Não. Ele estuprou a menina por dois anos. Ele estuprava ela desde os oito. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela? Juscelio Paiva. Juscelio? É, Marcelo Asmar, não é mentira, não. É mais um caso de estupro de vulnerável aqui na capital. Desta vez, a vítima foi uma menina indígena de 10 anos de idade. Mas tudo começou bem mais cedo, quando ela tinha oito anos e ela resolveu contar. A polícia civil investigou e prendeu esse pedreiro. É o Ivan Paulo Seabra Gomes, de 28 anos de idade. Eu estou com a delegada Juliana Tuma, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai contar sobre esse caso, como iniciou aí a investigação que terminou na prisão do pedreiro. Delegada, é uma situação que a senhora fala que as vítimas de estupro, elas têm medo de contar o que aconteceu. Isso mostra que depois de dois anos que a criança resolveu falar. Esse calvário vivenciado por mais essa vítima durou dois anos, né? Até o momento em que ela conseguiu se encorajar e contar para a sua genitora, que prontamente fez o registro aqui na delegacia. Nós iniciamos a investigação e ao término da investigação, no decorrer, não restou dúvidas acerca da materialidade e da autoria por parte desse cidadão que Cominona foi preso na data de ontem. Então, a sua vítima indica muito veementemente a autoria por parte desse cidadão. A menina é da etnia Purinã, mas morava no Tarumã, na zona oeste da cidade. O que é que ela relatou, doutora? O que é que ele fazia? Como começou toda essa situação? É, começou tipicamente, como se iniciam os abusos sexuais, né? Um crime muito covarde. Ele se inicia ganhando a confiança da vítima e dos genitores da vítima. Iniciaram-se com atos libidinosos, culminando aí com a conjunção carnal, que foi confirmado pelo IML. Então, essa vítima disse que, inclusive, era chantageada por ele. Ele dizia o seguinte, caso ela contasse ao pai, o pai o mataria e seria preso e a culpa seria toda dela. Então, toda uma história de terror, né? Que o autor cria aí em cima da vítima de crime sexual. Ele dava também presentinhos para a criança aí para cometer o crime. Sim, essa vítima era presenteada todos os dias por parte do autor, inclusive com a confirmação de familiares, a confirmação dele mesmo, né? Ele confirma que dava todos os dias dois, três reais, par de patins, pulseiras, brincos, né? Na certeza da impunidade e na certeza de que não conseguiríamos aí a sua prisão, ele nega o inegável. Nega, mas foi indiciado aí pelo crime de estupro de vulnerável e já seguiu para um presídio aqui da capital. Marcela Zmar, volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente fica, eu fico me perguntando, a doutora Juliana Tuma, essa mulher forte que está aí fazendo esse trabalho, como que ela vai para casa depois, né? Deve ser um peso, mas cada Deus dá a missão do tamanho que você suporta. Parabéns à doutora Juliana Tuma, que todos os dias tem que enfrentar esses monstros, de ficar cara a cara com esses monstros aí e defender as nossas crianças. 11, 18, vamos lá, que tem uma dica aqui na tela do nosso programa da comunidade. Vem cá comigo. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, sabe que você precisa de varicel. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas reborróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu aí, varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem. E gente, olha só, ao chegar à farmácia, exija varicel. Vamos lá que a gente chegou àquele momento em que a gente vai fazer a sobrancel da nossa guinde. Não vou hoje. Não, tá. Guinde, Manuela Valoá, tudo bom, Manuela? Tudo bem. Eu estou falando porque ela disse que não era para eu dizer que ela comia bolo. Ela não come, ela só come ovo com batata doce. Hum! Você já fez um lado da sobrancelha dela, né, Manu? Isso, a gente fez um lado aqui para demonstrar o quanto a sobrancelha faz a diferença. Aqui, olha. Essa é que está feita, né? É. Esse lado aqui. Isso, esse lado está feito e o outro lado não está feito. Realmente é uma diferença enorme, né? Olha como é feia a sobrancelha dela, gente. Não, não é não. Ela é linda. Cheia de falha. Olha a bonita, essa coisa. Vai ficar fofo com o mundo. Agora, o que é que tu usou para poder fazer a sobrancelha? Então, na sobrancelha dela eu usei sombra. Mas você tem vários produtinhos aliados para te auxiliar. Nós temos sombra, nós temos lápis, nós temos pasta, né? Então, todos esses produtos estão aí para te auxiliar e te deixar mais bela. Porque a sobrancelha, ela é a moldura do rosto, né? Ela é mesmo. Tenho o maior cuidado com a minha. Qual é, o que vai determinar qual é o produto que você vai usar? Se você vai usar uma pasta, se você vai usar uma sombra? Então, isso vai depender. Isso é muito gosto pessoal. Geralmente, para quem tem menos pelo na sobrancelha, eu indico uma pasta de sobrancelhas que aí você consegue desenhar. No caso dela, como ela já tem os pelinhos, né? Com sombra, já fica com aspecto natural. É que ela usa aparelho, ela não quer rir. Isso, olha aqui, ó. Vamos fazer essa sobrancelha? Vamos lá. Faz aí. Vamos lá. Na sobrancelha dela, eu usei um duo de sombras. Como o cabelo dela é mais escuro, olha, eu vou colocar o tom mais escuro na sobrancelha dela. Aqui, ó. Pra você ver a nossa. Isso. Então, a pergunta que me fazem é, sempre quando eu dou algum curso de automaquiagem, é, da onde eu devo começar? Certo? Eu, Manuela, gosto de começar do meio da sobrancelha, olha, pra fora. E aí, eu vou pintando aqui. Começo sempre por fora, pô. No caso, se eu errar, eu já vou te dar um truque aqui. E aí, vai ficar tudo certo. Eu vou pegar só teu cabelo aqui, que é pra poder tirar. Isso. Pronto. Cabelo comprido, né? É, comprido e lindo. Obrigada. Ó. A diferença já vai aparecendo ali na base, né? Isso. Eu começo aqui, ó, primeiro pela parte externa da sobrancelha. Aqui, uma dica legal, pra você não ultrapassar, olha. Esse aqui é o meu limite onde eu devo pintar. Ela tá medindo no nariz, você tá vendo aí, ó. Ela tá medindo no nariz, ali na direção. Esse é o meu limite onde eu devo pintar. Onde a sobrancelha deve arquear. Aqui, olha. Olha aí, ó. Tá vendo? E onde ela deve terminar? Aqui, ó. Tá vendo? Esses são os truques, assim, muito... Importantes pra poder dar um desenho legal, né? Pode pintar essa base aí, Léo. Ó. Aí eu venho só preenchendo. Como o caso dela já tem bastante pelinho, né? Uhum. Sempre tiro o excesso aqui com a escovinha, olha. Pra não deixar marcado. E esse início aqui, o ideal é não ficar marcado. Mas se você gostar, não tem problema. Eu gosto logo é marcado. Aí a gente ilumina depois? Isso. A gente vai iluminar aqui abaixo das sobrancelhas dela. Tá com o corretivo. Você pode usar o corretivo... Olha aí, já tá diferente. Já tá linda, né? Ou um lápis. E aí eu venho só corrigindo aqui algum borradinho que ficou. Isso aí é corretivo no tom da pele. Pode ser um tom mais claro. Isso, é um tom mais claro, um pouquinho mais claro. Porque a nossa intenção é iluminar essa região. E aí eu venho com a esponjinha, olha. E vai batendo. Só pra dar o acabamento. Pra não deixar marcadinho, não deixar o corretivo marcado. Essa dica também serve pra você que não fez a sobrancelha. Tá com aquele pelinho aparecendo. E quer esconder o pelinho. E você vem aqui, ó. No truque. Jeane, tudo isso a gente encontra lá na Três Elefantes? Tudo isso. Todos esses produtinhos. A venda já deu uma diferença, né? Que coisa, né, menina? Ela vem igual uma nada. Ela vem linda. Ela já acorda assim, né? Ela é linda. Ela é linda. Ela é mesmo linda. Essa coisa mais fofa desse mundo. Não pode pegar na modelo, mas eu pego. Nessa eu pego. A gente vai pro intervalo. Obrigada, Manu. Obrigada. Ficou linda a sobrancelha dela, viu? Eu agradeço o convite e a Três Elefantes, né? Manu, tu também é tão bonita. Maravilhosa, obrigada. Tão bonita essa menina. Não, mas eu gosto de marido. Eu gosto de você. Vai pro intervalo. Volta já, já. Coisa mais fofa. Tchau, mas filha. Tchau, tchau. Vamos, pita vada, que a gente vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.